E aí, Bobão, como é que vem a equipe do 19 de abril para enfrentar a equipe do Gênio em jogo de estreia aqui no Cinquentão aqui do Conselho? É, o 19 de abril está vindo aí com o time em termos mistos, né? Está faltando muitas outras peças aí, mas a gente está preparado aí, né? A gente está vindo de duas competições importantes, né? Lá do Campo da Estrela e lá no Verdão. Mas o nosso time está bem focado para essa partida de hoje aí e a gente espera sair com a vitória aqui. Como é que você avalia esse Cinquentão aqui da cidade operária? É um campeonato de grande porte, né? A gente pode até dizer que seja o melhor campeonato de nossa ilha, né? De São Luís do Maranhão. E está de parabéns aí porque a direção trabalha muito bem pro do esporte local. Tá bom, valeu. Obrigado, Bobão.